É isso aí, vamos começar o vlog daqui do metrô, que acabou de chegar, partiu. Pega! É isso aí, vamos lá. 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 É isso aí. É isso aí, vamos lá. É isso aí, vamos lá. É isso aí. 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 É isso aí 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 O ônibus do Bahia acabou de chegar A festa vocês já viram aí Está ali ó Chegou agora Hoje esses jogadores vão entender mais ou menos O que é torcer pro Bahia O que é jogar no Bahia Será que hoje Será que hoje eles vão começar a entender O que é a torcida do Bahia Com certeza eles tem que começar a entender Aqui é Bahia Tá ligado não rapaz É isso aí mesmo Bora Bahia Bahia é o mundo desgraça Será que eles vão começar a entender O que é jogar no Bahia Irmão hoje não tem pra ninguém Esqueça é 3 de Averaldo Vamos Chamou Chama Averaldo ressuscite Defunto Tomara que faça gol E aí o placar pra hoje 3x0 É nóis A galera tá na confiança Hoje é dia de superação Hoje é dia de O que não fez até hoje Tá todo mundo falando 3x0 Hoje 1x0 a goleada Porra Gostei Gostei Mas faz parte Velho Se os quehados não entenderem Hoje eu quero jogar no Bahia Nada mais acontece Tamo junto Daqui a pouco eu volto Estamos aqui Esse cara Talvez você não saiba quem é ele Olhando assim Mas você segue a página dele Sem NDD Copa do Nordeste Da depressão Olha Sábado no Ovinho Bahia perdeu Correto? Hoje é 2x1 Bahia Um de Kaique E um de Resende Um de Kaique e um de Resende Você vai postar esse vídeo Você vai me colar Vai Vai tá no vlog Vai tá no vlog Tá gravado Comigo não tem negócio de edição Falou Tá gravado Tamo junto parceiro Valeu Quem não pode Boa noite a todos Eu do canal Tom Bahia Sensacional Estouradíssimo Podem seguir Comentando 2x0 Bahia Expectativa hoje Enorme Vem cá Depois do que essa torcida fez lá embaixo Esses caras não entraram 200% Rapaz Eles tem que entrar ligadíssimos no jogo Porque o que o Bahia fez A torcida do Bahia fez hoje É a prova de que o amor pela instituição É maior do que o propósito É maior do que a diretoria É melhor do que qualquer homem Que tá extrazando Aqui é esporte como Bahia Não tem torcida igual a essa Não tem Não tem Isso não é conversa piada não Não tem Quem é Bahia sabe Até quem não é Bahia sabe disso Olha Encontro é bom assim Do nada 2x0 hoje 2x1 Gol de quem? 2x1 Gol de quem? Quem vai dar gol hoje? Qualquer um serve Qualquer um? Vai ser 2x0 Gol de Emerald Hoje que ele vai ter que representar Ele vai ter que representar Eu espero Entendeu? E O outro vai ser de Caico Tá precisando E poderia ganhar Temos que sair com o triunfo hoje Porra E sem tomar gol de preferência Vai ser o dever de casa É isso aí Tamo junto Bom Daqui a pouco o Mosaico vai começar Vou mostrar pra vocês aqui Todas as cadeiras Devidamente com seus papéis Trabalho muito bonito Que a torcida Bavão fez Pra recepcionar esse time do Bahia Tá ali as fitinhas também Dá pra ver As fitinhas E aqui Daqui a pouco a gente vai ver Como é que vai ficar isso aqui Vai ficar lindo demais AMA D CPA AMA 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 될ai AMA Amém. Tchau, tchau. Velho, isso aqui tá perfeito. Tá perfeito. É só agora os caralhinhos do Rio de Janeiro fazer a parte dele. Vem para lá minha Bahia, essa doção merece velho, merece, merece, vamos na fé. Continua a nos esperar, vai começar a festa. Começa o jogo, começa o jogo, vamos lá, vamos lá. Começa o jogo, começa o jogo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começa o jogo, começa o jogo, começa o jogo, vamos lá, vamos lá. Começa o jogo, começa o jogo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou tricolor, eu sou, eu sou Bahia. Eu sou, sou tricolor, de coração, eu sou Bahia. Começa o jogo, começa o jogo, vamos lá. Começa o jogo, vamos lá. Começa o jogo. Começa o jogo, vamos lá. Começa o jogo, vamos lá. Aplausos 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 Ele não entendeu a jogada, velho Não entendeu a jogada, o cara deu o passe certo Ele que não entendeu a jogada Pô, 25 minutos, o jogo caiu muito Tecnicamente Os times praticamente não criam nada E o Bahia não joga Pelas laterais, não tem Chaves não consegue progredir na jogada Vocês viram aí o lance dele rando Cicinho também não consegue O jogo tá meio amarrado, a Macaça do Grimm O jogo tá um pouco encaixada Deveria conseguir sair pelas laterais Mas o Bahia não consegue jogar pelas laterais Lá atrás do Bahia é muito fraco Pelo menos nesse momento do jogo, 25 minutos Aplausos 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 Bom, 44 minutos no primeiro tempo, 0x0 Bahia Grêmio, jogo de uma melhoradinha e nada, mas eu vou falar quando é pra vocês, velho, Chaves, Chaves, velho, que ele queime minha língua, faça o gol, faça a jogada, mas tô jogando na minha toalha, tô jogando na toalha, Chaves, sem condições, até domina de bola de erra, sem condição, velho, sinceramente, eu fui enganado, admito, faço. Bom, final de primeiro tempo, Bahia 0, Grêmio 0, jogo que teve alguns momentos bons do Bahia, nenhuma equipe mereceu vencer o primeiro tempo, a verdade é, seu empate tá de bom tamanho. Velho, temos um problema, nas laterais, crônico, sério, a torcida tenta ajudar Chaves, aplaude, mas ele não se ajuda, ele não se ajuda. Joguei a toalha com Chaves, segundo tempo, o Bahia tem que marcar melhor e tem que pressionar o Grêmio, não tem outra, tem que pressionar, pressionar até o Grêmio errar e fazer o gol, não tem jeito, vamos que vamos com o segundo tempo. Já tô aqui no meu lugarinho de sorte de sempre, e quando eu venho pra cá, já sabe, hoje meu pra cá é 1x0. Caolin saiu, já fiquei triste, Caolin saiu sentindo, entrou o Pugni. Vamos lá, tem que ganhar com o que tem, tem que ganhar com o que tem em campo, vamos lá. Abertura 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 O que é isso? O que é isso? Aê, 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 aê E a manicômio! O que é isso? 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 Rapaz, até Chaves, até Chaves se escritou. Essa é uma boa demais. Eu, 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 caio na ponte e se fudeu. Eu, 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 caio na ponte e se fudeu. Nessa noite, nós temos que ganhar Viva, 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 viva Se sai esse gol aí, velho Meu Deus, vamos lá, vamos lá Se deu poder pra correr O pago só tava boa Viva, viva, viva Viva Bom, 20 minutos do segundo tempo, 1x0 o Bahia O Bahia tá vendo o jogo, fez um gol Interessante psicológico do time Controla o jogo, mas o Grêmio tá indo pra cima O Grêmio tá indo pra cima, tem um tipo perigoso Seria interessantíssimo o Bahia conseguir fazer 2x0 de um contra-ataque Até pra diminuir o ícone do Grêmio e aumentar a vantagem também Vamos lá, vamos pro jogo Viva 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 E agora, pra surpresa de todo mundo, vai sair Everaldo e vai entrar Everton, o ministro da Divisão de Vaz do Bahia, vai sair Kaique e entrar Diego Rosa. O Everton, já pensou? Já pensou, Everton, com esse amor aí? 45 minutos, o Divisão de Vaz do Bahia já cresce. É um minuto Bahia, né? Oito minutos, é um minuto Bahia, oito minutos. Já pensou? Dois a zerinho aí, como quem não quer nada, agora no final, um a zero tá ótimo, tô satisfeito, foi o meu placar que eu dei no início do jogo, mas eu aceito errar essa, saiu dois a zerinho, vamos ver, oito minutos. Acerra o ponto alto 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 253 pessoas, renda de 1 milhão e 200, meu amigo aqui na Ponte Nova, renda de menos de 1 milhão no Vale, jogo do Bahia, renda menos de 1 milhão no Vale. Os agréscimos, o Bahia tomou um gol de parte, novamente, final do jogo, Bahia. Não sei pra ver se o Bahia acha alguma coisa, né? Então não sei. Grêmio empatou. É, infelizmente o gol do Grêmio valeu, Bahia tomou um empate, final do jogo, né? Contra o Santos foi assim, agora contra o Grêmio de novo, novamente contra o Grêmio. Falta de atenção no final do jogo, já sabemos o que o Renato vai falar na coletiva, né? Não tô dizendo que a culpa é dele não, tá? Infelizmente, que pena. Toma essa bola de resíduo aí, porra! Final de jogo. Bahia entregou o jogo, finalzinho, cara. Grêmio tomou o gol, foi pra cima com tudo, do Bahia. Mas dava pra segurar, ali está. Dava pra segurar. Estou sendo chateada, com razão. Vai entregando o jogo no final, de novo. Tinha tudo pra sair daqui com esse triunfo. Agora ficou difícil. Vai jogar lá no Rio Grande do Sul, precisando vencer. Vamos lá. Tem mais 90 minutos, vamos lá. Tchau. Tchau. E aí